Olá, Lisa. É bom ter você de volta. Estou ansioso pela minha cama. Não era aconchegante na selva. É uma pena que você não seja a rainha da selva. Sim, infelizmente Clara venceu. A propósito de Clara, onde ela está, afinal? Acho que seu avião acabou de pousar. Ela é gente lá em cima. A Clara Miller, a rainha da selva. Desembale sua câmera rapidamente. Pare desse jeito, Clara. Você está ótima. Obrigada. Eu também tenho os melhores fãs. Como foi para você na selva? Foi fácil. Os outros não tiveram nenhuma chance contra mim. O que vem por aí para você agora? Não tenho certeza. Vamos dar uma olhada. Eu vou descansar por alguns dias primeiro. Você mereceu isso. Nós te amamos, Clara. Obrigado. Eu também te amo. Do que você mais sentiu falta, Lisa? Panquecas e papel higiênico. Tudo bem. Combinação interessante. Não havia papel higiênico na selva. Não. Apenas algumas folhas estranhas. Mas isso não é o mesmo. Sim. Eu acredito em você. Felizmente. Vamos direto para a oase. Oi, querida. Bem-vinda de volta. Oi, mãe. Eu fiz suas panquecas favoritas. Obrigado. Você é o melhor. Alegremente. Por que você não nos contou sobre o Jungle Camp? Eu não estava lá por vontade própria. Fui sequestrado e tive que participar. Está tudo bem, querida. Não estamos bravos por você não ser a rainha da selva. Você não precisa mentir para nós. Não é mentira. Isso realmente aconteceu. Sem problemas. Lisa, coma suas panquecas primeiro e descanse um pouco. Tem certeza que já quer dormir, Lisa? Sim. Eu ainda tenho atraso na selva. Eu acho que você quer dizer jet lag. Certo? Sim. É só o jet lag da selva. Ok. Vou deixar você dormir. Te vejo amanhã de manhã. Como ela está? Bom. Mas ela está muito cansada. Acho que ela está triste. Porque ela não se tornou rainha da selva. Mas, Clara. Sim. Eu também acho. Mas não há nada que possamos fazer sobre isso. Bem. Ela é sempre a segunda. Tudo bem, Lisa. Deixe o jogo começar. Você não achou que eu te perdoaria, não é? Eu nunca vou parar. Até que sua vida inteira seja arruinada. E então você estará implorando por mim. Será como música para meus ouvidos. Eu já estou ansioso por isso. Vamos ver o que está acontecendo. Legal. A TV de café da manhã novamente. Bom dia, Samuel. Olá, Lisa. Você dormiu bem? Sim. Melhor do que na selva. Sente-se. Há uma entrevista empolgante chegando em breve. Com quem? Eles não disseram isso. Por que Clara está na TV? Clara, você pediu essa entrevista. Sobre o que você gostaria de falar? Preciso dizer alguma coisa. Está tudo bem? Sim, é claro. A rainha da selva é sempre bem-vinda aqui. O que você gostaria de compartilhar? É sobre minha oponente no acampamento na selva. Lisa. Ela fez uma coisa ruim. O que aconteceu? Estou animado agora? O que você fez? Nada. É claro. Clara está mentindo. Como sempre. Você tem certeza? Sim. Claro que tenho certeza. Lisa. Ela me chantageou. Oh meu Deus. Ela me assustou o tempo todo. Ela realmente queria ser a rainha da selva. Me desculpe, Clara. Ela até peidou na nossa barraca uma vez. O fedor era tão forte que não consegui dormir a noite toda. O que aconteceu então? Ela contou aos outros mentiras sobre mim. Ninguém gostou de mim no Jungle Camp. Só por causa da Lisa. Ei, é tudo mentira. Há coisa de peidar também? Não, é verdade. Mas isso foi acidental. Qual é a próxima etapa? Quero que Lisa se desculpe comigo. Eu vou para a casa dela imediatamente. Ela mora na Max Trassi 15. Você acabou de dizer o endereço da Lisa? Oh, isso foi acidental. As pessoas vão até Lisa e a odiarão. Me desculpe por isso. Essa realmente não era minha intenção. O que acabou de acontecer? Todo mundo sabe onde moramos agora. Tudo isso foi planejado. Clara fez isso de propósito. Lisa, precisamos sair daqui agora mesmo. Por que então? Eu estava prestes a tomar café da manhã. Não, não podemos ficar aqui. Clara é a rainha da selva. Ela tem um milhão de seguidores. E todos eles te odeiam agora. Oh, ninguém está assistindo esse programa de qualquer maneira. Vou tomar café da manhã agora. Está tudo bem, Lisa? Não, eu só quero relaxar. Você pode ou não? Não, Clara está tentando destruir minha vida novamente. O que ela fez dessa vez? Ela conta aos fãs algumas mentiras sobre mim. Olá, pessoal. O que você está fazendo aqui? Só estamos jogando ovos na casa da Lisa. Você quer participar? Sim, estávamos prestes a fazer a mesma coisa. Muito bom. Quanto mais ovos, melhor. Que tipo de ovos você comprou? Os mais preguiçosos. Eles cheiram pior do que os peidos de Lisa. Muito bom. Agora podemos vingar Clara. Lisa deve ser punida. Ninguém está chantageando nossa rainha da selva. O que Clara disse? Ela disse que eu a chantageei. E ela deu aos seus fãs nosso endereço. Espere um minuto. As pessoas sabem onde moramos? Sim, por quê? Não há nada pior do que adolescentes furiosos. O que é isso lá atrás? São ovos podres. Papai, corra! O que está acontecendo? As pessoas jogam ovos na nossa casa. Eles são definitivamente seguidores de Clara. É melhor irmos até o porão. Eles não nos encontrarão lá. Marie, acorde imediatamente. O que está acontecendo? Precisamos ir para o porão imediatamente. Por que então? Não posso dormir um pouco mais? Não, estamos sendo atacados. Não é seguro aqui. Quem está nos atacando? Adolescentes furiosos. Eles acham que Lisa chantageou Clara. Precisamos sair daqui agora mesmo. Quanto tempo temos que ficar aqui? Até que claras growpies desabafaram sua fúria. E quanto tempo isso leva? Eles são growpies Lisa. Você não pode dizer isso exatamente. Talvez demore algumas horas. Talvez alguns dias. Você ainda tem ovos. Não, é tudo nosso. Nosso também. Como ainda podemos machucar Lisa? Podemos desvendar coisas sobre ela. Sim, boa ideia. Então enviaremos fotos para Clara. Ela ficará orgulhosa de nós. Ela pode até gostar da nossa foto. É meu sonho. Ok, vamos entrar. Você ouviu isso. Veio de cima. Eles estão em nossa casa. O que fazemos agora? Procure coisas e quebre-as. É melhor nos separarmos. Então, podemos destruir mais. Ok, vamos até o quarto. Você está ocupando a sala de estar. Vou ficar aqui na cozinha. Te encontro lá fora novamente em 20 minutos. Vamos lá. Você ouviu isso. Eles estão estragando tudo. Precisamos fazer alguma coisa. Por que não chamamos a polícia? Boa ideia. Vou ligar para eles. Oi, é o oficial Bob. Preciso que você me ajude. Há ladrões na minha casa. Quantos assaltantes existem? Provavelmente 5 adolescentes. Você acabou de dizer adolescente. Sim, eles estão na minha casa. Estão estragando tudo. Por favor, venha rápido. Ok, vou me apressar. Onde você mora? Estamos na Max Trassi 15. Lisa não mora lá também? Sim, por quê? Sou a equipe clara. Definitivamente não estou te ajudando. Mas eu também comprei alguns ovos podres. Eles serão jogados na sua casa hoje à noite. O que ele disse? A polícia não vai nos ajudar. Estamos sozinhos. Bom trabalho. Pessoal, clara ficará orgulhosa de nós. Ei pessoal, eu trouxe mais alguns ovos podres. Ainda queremos jogá-los na casa de Lisa? Ou estou muito atrasado. Estou muito atrasado. Claro, mano, bata aí. Quanto mais ovos, melhor. Caramba, estou com muita fome. Eu também. Não há realmente nada para comer aqui? Não, mas tem muitos ovos por cima. Eu não ouço mais nada. Talvez os odiadores já tenham ido embora. Você quer subir as escadas e dar uma olhada. Tenho medo. Ok, vou dar uma olhada. Ah, não. Eles arruinaram tudo. Até a televisão está estragada. Acho que o ar está limpo. Vamos dar uma olhada. Eles realmente destruíram tudo. O sofá era da minha avó. É um pesadelo. É tudo minha culpa. Não é sua culpa, Lisa. Clara planejou tudo. O que fazemos agora? Estamos limpando e esperamos que as fãs não voltem. Quem é esse mesmo? Oi, eu tenho um pacote para você. Para quem é? O pacote é para Lisa Peters. Estou no lugar certo. Sim, deixe isso aí. Lisa, há um pacote para você. Legal, de quem é? Não há remetente nele. Um, talvez seja uma postagem de um fã meu. Sim, esse pode ser o caso. Basta abri-lo. Então você verá o que está nele. Cara, essa coisa é muito difícil de abrir. Eu preciso rasgá-lo. Ih, alguém peidou no pacote. Essa foi a Clara. Ela postou no Instagram que as pessoas deveriam enviar um presente para você. E ela escreveu o nosso endereço de volta. O que todos os pacotes estão fazendo aqui? Eles são todos para Lisa. E por que de repente cheira tão mal? Ah não, tenho certeza que as fãs voltarão em breve. Isso é o suficiente agora. Vou resolver isso de uma vez por todas. O que você está fazendo? Vou falar com a Clara. Isso deve chegar ao fim. Ok, mas por favor, tenha cuidado. Clara é imprevisível. Precisamos conversar. Eu queria saber quando você ligaria. O que você acha dos presentes? Onde e quando? No parque ao pôr do sol. É melhor chegar na hora certa. É bom ter você aqui. Lisa, como você está? Vá direto ao ponto. Clara, o que você quer? É o mesmo de sempre, Lisa. Nos vemos no chão. Você pode fazer o que quiser comigo. Mas mantenha minha família fora do jogo. Não, eu não vou. Vai continuar sem parar assim. Eles vão sofrer todos os dias. Exceto. Exceto para que? A menos que você saia da cidade e nunca mais volte. Quantas fãs estão na casa? A, 4, B, 5, C, 6. Deixe um comentário.